e está tudo tranquilo tamo aqui dando boas risadas uff enfim gente desculpa o trocadilho da thumbnail tá até porque nesse momento já sei que vai ser thumbnail desse react e vamos reagir a bunda grande da solar vai pera o nome da música bunda grande big booty eu não esperava um instrumental na pegada frank sinatra mas nem a pau eu esperava uma pegada sei lá latina isso aqui é frank sinatra pra caraca ah não cara ah não mano ah não velho ah não é que nem uma maçã vermelha todo mundo quer um rostinho charmoso um bumbum dobrado mano você precisa de mais alguma explicação todo charme vem de lá e mesmo que dependa do seu gosto mano não vai dar não vai dar para levar essa música sério eu gosto de um bumbum até de um bumbum do seu namorado eu gosto de um bumbum até de um bumbum do seu namorado me diz que você quer não fica enrolando não 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 tá mudado Não gente, alô, teste, teste, não é possível que tá mutado, gente, dá um F5 na live Não, eu só tava lendo, eu só tava tentando traduzir, eu não tava mutado não Eu só tava tentando traduzir, eu li mentalmente, só Eu tava lendo bem baixinho, tá ligado? Só fazendo... Eu juro por Deus, eu não tava lendo mais alto, eu tava tentando entender o que que tava escrito aí Eu não consegui entender a tradução, pelo amor de Deus Oh my god, big booty, big booty, chato manipsuri Hi there Hi there O que é isso? Bem quietinho, bem devagar, secretamente e sorrateira. Mesmo sem falar nenhuma palavra, de alguma forma, eu sinto que eu sei tudo. É o que? A smooth é macia. Vixi. Eu não sei como explicar o que acontece, hein? No meu celular tá cheio das minhas inspirações, my role models. É impressão minha, Solara? Você tá falando que no seu celular tá cheio de foto da bunda da Ruaça. Porque pelo que eu saiba, quem tem a maior bunda do Mamamu é Ruaça. É isso que você está dizendo? Eu acho que é isso. Não, a minha bunda já foi grande. A minha bunda já foi grande, não é mais. Não é da minha que ela tá falando, Pepe, tenho certeza. Não é da minha bunda, não é da minha bunda. Grande e doce. Escuta um pouco mais dessa história da noite. Tão doce, parece chocolate. Você me faz me sentir bem. E você? Secretamente eu hoje de noite. Eu vou me divertir... Espera aí. Eu vou... Não. Não me divirta, baby. Eu estou fazendo isso porque eu quero... Uma bunda grande. Uma bunda grande. Eu acho que ela se apaixonou por alguém que tem uma bunda grande. Eu acho que ela se apaixonou por alguém que tem uma bunda grande. A gente só não sabe quem é. Ou da namorada, né, Pepe? Porque... Tipo, não tem nenhuma confirmação oficial. Tá ligado? Mas a vibe que todas as quatro membros do Mamamoo passam é que todas as quatro são bissexuais. Não quero levantar suspeitas, nem querer, tipo, dizer... Tipo, sugerir. Tá ligado? Mas a vibe que as quatro passam é essa. E naquele trecho que ela falou, que no celular dela tá cheio de... Inspira... Tipo, tá cheio de fotos das inspirações dela. Eu acho... Ai, meu Deus do céu. Mano, a Isa... Eu não sei o que aconteceu com a Isa, tá ligado? A gente conheceu a Isa. Ela toda fofinha. E também na parte do pode ser a sua bunda ou a do seu namorado. Eu gosto... Não, ela falou. Eu gosto da sua bunda e a do seu namorado também. Também é um outro indicativo de que ela seja bi. Não tem outra explicação. Esse vídeo do react, quando estiver no YouTube, eu duvido alguém colocando a TV da sala. Ah, véi. Eu vou procurar uma foto da sua lá de costas. Eu vou procurar. Deve ter. A Isa, se duvidar, deve ter uma foto da sua lá de costas. No celular dela. Né, Isa? Se você tiver, me manda que eu uso de thumbnail, tá ligado? E a thumbnail vai estar, tipo... Reagir a bunda grande da sala. Vai ser esse a thumbnail, pô. Reagir a bunda grande da sala. Ah... É o nome da música que a gente acabou de ouvir aqui, Caio. O nome da música é Big Booty. Ah... Aqui traduzindo pro português. Eu vou... Não é clickbait, Vitor. Quem tá cantando é a Solara. O nome da música é bunda grande. Não é clickbait de forma alguma. É o nome da música. Clickbait é quando você engana a pessoa que é inscrito no seu canal pra clicar no vídeo. Eu não estou enganando ninguém. Ah... Boaça é a Bi que gosta de iludir homens e mulheres. Solar essa sapatilha Barbie. Win-in, tenho preguiça de homem, medo de mulher e mumbiu é a sapatão fiel que a Solara. Beleza, viu, Isa? Gente... Você que tá do YouTube, você tira suas próprias conclusões do comentário da Isa. Eu não vou comentar. Ah... É uma música com o instrumental do Frank Sinatra em que ela fala de uma bunda grande, que ela quer uma bunda grande, que ela gosta da sua bunda grande e a bunda grande do seu namorado também. Até a próxima. E eu fui. Tchau, tchau. Tchau.